E nós estamos aqui na Forte Stock e hoje nós vamos falar de um vinho especial chileno que é o Tarapaca, não é mesmo, Dayane? Isso mesmo, Adesilio. Hoje contamos com três linhas aqui na loja. Cossecha, León e o Reserva. O vinho chileno Tarapaca é uma ótima opção prêmio para os amantes da uva Cabernet Sauvignon. Com gosto mais seco e aromas marcantes, esse vinho entrega uma experiência incrível para os paladares mais treinados. E você encontra a Forte Stock lá no centro de Ubatuba e a Quintalbate. Qual que é o endereço, Dayane? Rua Joaquim, Távara 146 e agora com novo acesso pela Rua Medel Piscine. Forte Stock. Qualidade, variedade, preço justo. Bem...